Música Paulo Fonseca, treinador do Saktar Donetsk, foi visitar o artista do momento. Salvador Sobral é a estrela do momento no panorama artístico nacional. O cantor conseguiu o apuramento para a final do Festival da Eurovisão, a realizar este sábado, em Kiev, na Ucrânia. Quem também faz tremendo sucesso por aquele país de leste é Paulo Fonseca, treinador campeão pelo Saktar Donetsk. O técnico desportivo também mostrou estar rendido ao representante português no Eurofestival, aproveitando a presença de Salvador Sobral na Ucrânia para saudar o cantor. Paulo Fonseca levou um presente ao cantor, uma camisola do clube campeão ucraniano. Saiba mais aqui. Fotos BR Música 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 Legenda Adriana Zanotto